Fala aí galera do YouTube, beleza? Dessa vez estou aqui pra fazer um unboxing nacional Vai ser um unboxing mais simples porque São várias peças praticamente iguais Então eu não vou me atentar muito em abrir todas Eu vou abrir rápido porque eu acho que vai dar um pouco de trabalho Como podem ver Deixa eu afastar um pouco São caixas acústicas da Phil Na verdade é tipo um mini home teacher Comprei uma promoção aí Paguei 90 reais Pelo que eu vi na internet tem um som bonzinho É pra colocar no computador mas serve na televisão E etc O lacre veio um pouco esquisito aqui Parece que a parte de baixo estava meio violada Espero que esteja tudo certo aqui Na internet tem muito pouca informação desse mini home teacher aqui Se alguém tiver dúvida e eu pudesse clarecer A princípio eu vou usar ele como estéreo Usando a função 5.1 De forma virtual apenas Porque eu não tenho uma placa de som 5.1 no PC Vou testá-lo na televisão Que ela aceita o 5.1 né Então se tiverem dúvidas Se quiser que grava O som dele Ah vou rasgar isso aqui Importante dizer que ele não tem entrada HDMI E não tem entrada ótica É apenas pelos cabos RC2 A fábrica divulga uma potência de 50 watts Ele demorou até um pouco mais pra chegar Do que as outras compras Foram Dois Seis dias pra chegar Pessoalmente achei um exagero E ele foi postado quinta-feira passada Não sei porque demorou tanto Foi a mesma empresa que geralmente entrega aqui na minha casa É um produto mais barato Só que eu acho que merecia ver um pouco mais embalado Vem um isoporzinho só por cima E o resto tá ali que jogado lá dentro É que é o espaço é um pouco cortado Então não balançava muito Mas poderia vir melhor com o botão É 5.1 Melhor que eu falei A distância da imagem Pra pegar os meus não fica porra Vou pegar o Subwoofer Mais carros Não cheguei a ver se não tinha carro Mas Controle remoto Uma empilha? Deixa eu ver Não Lá dentro da caixa Tem só Manual Ajeitando o tripé Não queria estragar O plástico aqui Acho que já era Bom Nada de mais Mas eu vou mostrar Produtos da empresa Mas eu vou fazer propaganda Manual Informações bem rasas Mas é possível instalar um leigo Não é muito difícil não Os desenhos simplificam um pouco Guia rápido Isso aqui já é um pouco melhorzinho Mais ilustrado Colorido Certificado de De garantia Aí está galera Aqui do lado É para ligar o Dolby O Prologic O Prologic E o volume Não tem indicador de volume Digital Não vai dar para saber Não tem potenciômetro Que é Para quem não sabe É É aquele negócio de girar Não sei um nome melhor Para aquilo lá Mas acho que vocês sabem Do que eu estou falando Valeu galera Qualquer dúvida É só perguntar Como eu disse São poucas as informações Desse tipo de produto Na internet Se precisarem de ajuda Eu vou tentar ajudar Eu também não sei Como não tenho placa 5.1 Não sei se eu vou poder ajudar muito Mas eu pelo menos vou tentar É isso Falou